Olá, povo lindo! Tudo bem com vocês? E hoje eu vou falar de um perfume aqui, meus amores, o Cream Vanilla do Old Boticário Nativa Spa. Olha que caixa linda, que caixa interessante, maravilhosa. Vamos abrir esse perfume, que é uma Delcolonia de 75ml. Olha que frasco lindo, maravilhoso. Eu falo pra vocês direto de frasco, porque eu amo o frasco. Acho muito interessante. É como ele vem aqui degradê, esse verdinho aqui nessa parte de baixo. E ele começa a ficar um verde mais forte na parte de cima. É um perfume maravilhoso. E eu quero passar logo a ficha técnica dele pra vocês. Sintam daí que eu sinto daqui, meus amores. Que perfume interessante, que Delcolonia maravilhosa. Ele é classificado uma fragrância oriental ambarado, ok? Ele é... eu quero passar a pirâmide olfativa pra vocês. Porque logo de cara, logo de saída, ele tem framboesa, ele tem frutas silvestres, ele tem pêssego, tem ameixa, esse perfume. E de coração, ele já vem de coração frangipane, creme brûlée, jasmin e musk. E na base dele, que é de fundo, ele tem baunilha de Madagascar, tem beijoim, tem cumarina, patchouli, certo? Tem mirra, sândalo e caramelo por roninho. A baunilha desse perfume, que tem nesse perfume aqui, não é aquela baunilha que você sente em pudim, em bolo, baunilha de sorvete. Não, é uma baunilha mais incensada. Eu sinto muita mirra nesse perfume. Eu sinto, ele é refinado, é uma baunilha assim mais elaborada, sabe? Ele é bem refinado, esse perfume, tem muito requinte. Uma baunilha muito incensada, sinto muita mirra nesse perfume. Não é aquela baunilha docinha, vocês me entendem de sorvete, de bolo, de pudim. Mas é aquela baunilha que eu sinto bem incensada e sinto o cheiro de mirra. Sim, nesse perfume, é fragrante muito requintada, muito fina, muito cheirosa, certo? E esse perfume aqui, ele não teve aquela evolução exuberante, certo? Ele teve uma evolução assim, mediana na minha pele. Com a fixação mais ou menos aí de 5 horas e uma projeção mais ou menos aí de 2 horas. Certinho, meus amores? Mas é um perfume maravilhoso. E muitas vezes você diz assim, ah, França, mas eu já tenho até o Body Splash, né? Já tenho o Body Splash como eu tenho também. Mas, meus amores, aqui é uma Del Colone, então ele é muito mais elaborado, certo? Muito mais requintado, muito mais fino. Tem um QI aqui nesse perfume a mais, certinho? Eu sinto ele, sinto muito, muita mirra. Eu já falei pra vocês que perfume, projeção e fixação vai de pele, certo? Às vezes fica mediana na minha pele, mas às vezes também fica a fixação máxima na sua pele, fixação alta na sua pele. Vai de pele. O perfume nunca é culpado se não tiver aquele poder exuberante de fixação. Vai de pele, certinho? Então, a Colônia tem um QI a mais de fixação. Certo, meus amores, mas é uma Colônia maravilhosa. Sinto uma baunilha mais incensada. Sinto um cheiro de mirra nesse perfume, certinho? E aqui eu deixo aquele beijão no coração de todos. É mais um vídeo feito com amor e carinho pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!